Terminou em São Paulo o encontro dos pesos pesados da economia do G20. Foi o primeiro encontro de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do grupo que reúne as maiores economias do mundo. O ministro Fernando Haddad representou o Brasil. E quem tem todos os detalhes ao vivo pra gente, direto de São Paulo, é o repórter Dimas Soldi. Oi, Dimas, boa noite pra você. Oi, Roberto, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, depois do encerramento das reuniões, Haddad fez um balanço da agenda. Segundo ele, os temas propostos pelo Brasil foram, no geral, bem aceitos, especialmente o de combate às desigualdades. Haddad reafirmou a disposição do Brasil em desenvolver mecanismos internacionais para taxar os super-ricos. O tema da desigualdade foi muito valorizado, especialmente valorizado. Uma preocupação grande dos 20 ministros e 20 presidentes de bancos centrais com o tema da desigualdade foi muito notado. A questão da tributação internacional, que já tem dois pilares bem definidos na OCDE, avançar a tributação internacional, vem avançando muito. Segundo Haddad, o Brasil tem um papel fundamental para avançar pautas que não são colocadas pelos países mais ricos, nem pelos países endividados. Uma delas é uma reforma da governança global. E o Brasil tem um grande papel mediador. O Brasil está numa situação bastante especial. Ele participa do G20, ele participa dos BRICS, ele participa da CELAC. Ele é, muitas vezes, um membro convidado pelo G7 para participar das reuniões. Isso já aconteceu, inclusive, com o presidente Lula. Esse ano que passou, o presidente Lula foi mais uma vez convidado para a reunião do G7, que aconteceu no Japão. Eu próprio participei como ministro da Fazenda. Então, o Brasil pode desempenhar um papel importante de chamar a atenção, jogar a luz sobre problemas que não estariam na agenda do G20, se não fosse esse papel mediador que o Brasil pode exercer. Sobre os conflitos, como em Gaza e na Ucrânia, não houve grandes avanços. Mas Haddad disse que essa pauta já não faria parte da agenda aqui em São Paulo. Com relação à trilha financeira, tema, aí sim, tratado aqui em São Paulo, houve consenso em todas as propostas. Roberto. Tá certo, Dimas. Obrigado aí pelas informações e uma ótima noite para você.